E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga, da Lusa, para empatar no jogo. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. E a chegada do zagueirão Ronald, com estilo, subindo no meio da zaga. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.